Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Ale aqui, primeiramente agradecer ao nosso criador, porque pelo amor dele todos nós estamos aqui, e também quero agradecer a cada um de vocês aí pela sua presença, pelo seu like de apoio, e no final do vídeo aí, deixe seu comentário, porque eu vou mostrar algo pra vocês aqui, galera, extremamente bizarro. Por isso que a gente fala, não confie na astronomia. Astronomia não pode nem ser chamada de ciência, né? Em toda a história, nunca nenhum astrônomo trouxe algum benefício pra humanidade. Pode pesquisar, pode pesquisar qual o benefício que a astronomia trouxe pra vida humana aqui na Terra. Nenhuma, nenhuma, isso é pseudociência, é enrolação, né? Daí eu vou mostrar pra vocês aqui, olha o que que diz aqui, ó. Nesta quinta-feira, dia 3, astrônomos da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, revelaram o mapa 3D, preste atenção, revelaram o mapa 3D mais detalhado já feito da Via Láctea. O Atlas tem como base dados obtidos pelo Observatório Gaia, da Estação Espacial Internacional AESA, que tem coletado imagens do espaço desde o seu lançamento de 2013. Vou fazer um adendo aqui. Eles dizem que nós, terraplanistas, somos os fanáticos religiosos, que queremos misturar religião com ciência e blá blá blá. Será mesmo? Será mesmo? Por que eles usam, então, paganismo, religião pagã, na ciência deles? O que é o Atlas? Atlas, tá aqui, ó. Também chamado Atlante, na mitologia grega, é um dos titãs. A gente sabe que titã é anjo caído. Condenado por Zeus a sustentar os céus para sempre. Eu não tô vendo ele sustentar o céu aqui. Sim, uma bola ali, né? Sim, uma bola. Só tem uma maneira de sustentar o céu, né? Se o céu fosse um firmamento, né? Um dono, né? Então eles colocaram uma bola ali. Bola maldita ali, o globo imaginário. Beleza. Daí eles falam aqui, ó, que... Falam também do Observatório Gaia. O que é Gaia? Paganismo também. Ó. Gaia, Gaia, ou Gaia, sei lá, na mitologia grega, é a mãe terra como elemento primordial e latente de uma potencialidade geradora imensa. Segundo Exíodo, Exíodo, no princípio surge o caos. Olha aí. Os caras sempre criam o caos primeiro. Eu nunca vi caos, explosão, Big Bang criar nada. Nunca vi algo que é pra destruir e criar alguma coisa. Caos destrói. Não constrói nada. E dela nasce em Gaia, terra, tártaro, abismo, eros, amor, erbo, as trevas, enyx, a noite. Gaia gerou sozinha Urano, o céu, ponto, mar, e as órias, as montanhas. Ela gerou Urano, seu igual, com o desejo de ter alguém que a cobrisse completamente. Quem é do interior sabe muito bem o que é cobrir, né? E para que houvesse um lar eterno para os deuses bem-aventurados. Então quer dizer que gera uma coisa bizarra aí, né? Ela gera um filho que... Depois ela assim... Meu Deus do céu. Essa aí é a ciência, ó. Depois chamam nós de religiosos, né? Os caras usam paganismo total aí na ciência deles. E daí beleza. Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui, meus amigos. O mapa... Essa aqui é a obra-prima da ciência e da astronomia. É o mapa mais detalhado já feito na história da Via Láctea. Vocês querem ver? Vocês querem ver, pessoal? Olha isso aqui. Um ovo. Um ovo rabiscado. Não, não. Eles estão de brincadeira. Um ovo rabiscado. Que isso, meus amigos? Os caras... Sério. Os caras não têm mais escrúpulos, velho. Eles não têm mais vergonha na cara. Apresentaram um ovo rabiscado. E estão dizendo que isso aqui é a obra-prima deles. O mapa mais detalhado já feito na Via Láctea. Meu Deus do céu. Que vergonha alheia. Não. Sério. Olha. Isso aqui nem... Assim, ó. Num jardim de infância... Eu daria zero para a criança que tivesse desenhado isso aqui. Porque isso aqui é um ovo rabiscado. O cara chegou ali, ó. No Photoshop. Começou a arriscar, rabiscar, rabiscar. Ó. Tá aqui, ó. Eu sou astrônomo. Eu posso fazer o que eu quiser, ó. Tá aqui, ó. O mapa detalhado. Cadê os detalhes daqui, velho? É um ovo rabiscado. Pelo amor... Não, a galera não dá, velho. Não dá. A gente tenta debater com esses caras aí. Mas pelo amor de Deus. Ah, galera. O que a gente tá... Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, meus amigos? O que que tá acontecendo, galera? Meu Deus do céu, né? Que coisa mais idiota, mais bizarra, mais... Quantos milhões gastaram pra apresentar um desenho? Cadê a prova disso? Meu Deus. É. Então, já que eles não provam nada, eu vou continuar pedindo provas pra eles. Né? Que, por exemplo... Que eles provem, por exemplo, que nós estamos, nesse exato momento, a mais de 2 milhões de quilômetros por hora, dentro desse trem aqui. Prova aí, meu amigo. Prova aí. Movimento Galáctico. Eu venho pedindo há mais de 4 anos isso. Você acha que você está nesse exato momento, a mais de 2 milhões de quilômetros por hora? É, meus amigos. Olha, sinceramente, eu esperava um pouco mais, viu? Do mapa mais detalhado já feito até hoje da Via Láctea. Um ovo rabiscado. Esse é o terraplanista que apresenta isso aí, hein? Que, ó, esse aqui é o mapa mais detalhado do céu. Um ovo rabiscado. A gente ia ser tajado, a gente ia dizer um rir da nossa cara. Mas como é eles... Nossa, como o cara está ali de alequinho branco, né? Tem que acreditar nisso aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é isso, meus amigos. É isso aí que a ciência tem pra nos oferecer, ó. Mapa da Via Láctea. Um ovo rabiscado. Ai, ai, cara. Parece aqueles murals de creche, de jardim, sei lá o que é isso. Então é isso, meus amigos. Deixa aí o seu comentário sobre esse ovo rabiscado aí, ó. Tamo junto, meus queridos. Até o próximo vídeo. Valeu, fiquem todos com Deus. Meus amigos, um recado bem rápido. Qual é o assunto mais importante da terra plana? Sim, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, eu quero indicar dois canais pra vocês. O Caminho Estreito, do nosso querido irmão Gilberto. E o canal do Evangelista Flávio. Aqui, vocês vão ter a Bíblia sem a mistura romana. O Evangelho Primitivo. Se inscreva agora mesmo. Link na descrição. O Evangelho Amém. Amém.